Sexto, sexto, olha só como é que eu tô Foi apreendido pela polícia, pela polícia civil Tava em uma embarcação Tinha droga e tinha também galos Que provavelmente serviria pra aquele crime, né De prática de rinhas, né De briga de galo Quem traz os detalhes aqui é o Marcelo Macedo na tela dos 6 horas Em Tefé, durante a operação Embarque Seguro Os policiais militares apreenderam no barco Letícia Sofia Que faz linha de Tefé até Manaus Três tabletes de maconha do tipo skunk Somando quase 3 kg de drogas Também foi apreendidos quatro gaiolas com quatro galos de briga Que se encontravam no setor de encomenda da embarcação O destino seria o município de Coari E não tinha o nome do remetente A droga e os galos foram conduzidos A delegacia de Tefé para os procedimentos cabíveis Pelas informações, Claudinha Beijo pra você, obrigado pelo meu café Ó, polícia civil também prendeu Quatro pessoas e apreendeu 80 kg de drogas em uma embarcação no município de Anuri Que provavelmente ia pra Manacapuru Bárbara Mitoso tem uns detalhes aqui ao vivo pra gente Ô Bárbara, como é que a polícia chegou a essa quantidade de droga? Olá Márcio, bom dia novamente Na verdade foram em duas embarcações, viu Márcio? Uma em Anuri, onde três mulheres foram presas Elas estavam, na verdade, tinham três malas E elas seriam ali, supostamente, as donas dessas malas E dentro dessas malas tinham 20 kg de maconha tipo skunk Essa foi a embarcação que estava em Anuri Há o DENARC também, né? Que é o Departamento de Investigações sobre Narcóticos E também outros policiais civis que estavam De outros departamentos que estavam nessa operação Que foi realizada no dia 29 e 30 de dezembro Eles acabaram fazendo aí Essas revistas, né? Para poder impedir mesmo esse translado de drogas, né? De entorpecentes que viriam, supostamente, para a capital, né? Para poder distribuir aí Ter essa distribuição aí do tráfico de drogas A outra embarcação foi revistada em Manacapuru E lá foi um homem, dessa vez, que foi preso Porque ele seria aí o portador de um eletrodoméstico Onde dentro dele, dentro de um ar-condicionado portátil Estariam 80 kg de drogas Entre maconha e cocaína Agora, eles estão bem criativos, né, Márcio? A gente vê Porque colocar dentro de um eletrodoméstico Essa quantidade toda de droga Realmente é algo muito criativo Infelizmente, para o mal, né, Márcio? Volto com você Obrigado, Bárbara, pelas informações Em qualquer momento, a gente volta com a Bárbara Com mais detalhes aí do que está acontecendo na cidade Ó, meu copinho está aqui já Tomando um cafezinho gostoso que a Claudinha fez para mim Muito obrigado, Claudinha E, ó, vou fazer um intervalo rapidinho Né? Você continua participando Vou receber aqui, para tomar um café comigo também O diretor-presidente do PROCON, Rodrigo Guedes Que vai trazer os detalhes, balanço do que aconteceu em 2019 do órgão E você pode participar Mante sua pergunta, mante sua mensagem Para o 99327-6649 Eu vou fazer um rápido intervalo e volto já Tchau